Olá, crianças! Tudo bem? Sabe que eu estou procurando, Leão? Estou procurando um chapéu. Um chapéu? Pode deixar. Eu vou pegar para você. Um chapéu. Mas isso não é um chapéu. Isso é um cabide. Não é isso que eu quero, não. Ah! Espere aí, então, elefante. Vou procurar outro. Ah! Achei aqui. Está aqui, ó. Aqui. Tome. Um chapéu. Isso também não é um chapéu, Leão. Isso aqui é um pote. Mas olha, elefante. Tudo que você quiser, a sua imaginação pode fazer. Você pode fazer o que você quiser. Será mesmo? Eu tenho dúvidas. Eu vou chamar a Pro Valéria para me ajudar. Pro Valéria! Pro Valéria! Olá! Tudo bem, crianças? Sou a Pro Valéria do Instituto Anjos Solidários do Seu Gudão Doce. Você me chamou elefante? Sim! É verdade mesmo que a nossa imaginação pode fazer tudo o que quiser? Sim, claro. Isso é verdade. Hum, agora fiquei meio confuso. Não, eu vou explicar para você e para vocês, crianças, bem direitinho. Contando a história do menino que colecionava guarda-chuvas. Era uma vez um menino. O nome dele era Chico. Chico gostava muito de colecionar, não brinquedos. Ele gostava de colecionar guarda-chuva. Ele tinha vários guarda-chuvas, que podia brincar a qualquer momento. Ele fazia do seu guarda-chuva o seu brinquedo predileto. Ele tinha vários, de muitas cores e vários tamanhos. O que ele mais gostava de ganhar no seu aniversário, sabe o que era? Outro guarda-chuva. Se você quisesse ver o Chico feliz, era só dar um presente para ele. O quê? Um guarda-chuvas. Porque para ele, tudo que ele quisesse, ele fazia com o seu guarda-chuva. Com o guarda-chuva, podemos imaginar o que quisermos. O Chico brincava todo o tempo com o guarda-chuva. Ele fazia do seu guarda-chuva uma espada. Ele fazia do guarda-chuva um disco a laser. Para brincar no espaço. Ele brincava com o seu guarda-chuva de peão. E o peão ficava rodando, rodando, encantando com todas as cores. O guarda-chuva virava também um gancho de pirata. O guarda-chuva podia ser uma gangorra para brincar com seus amigos de um lado para o outro. De um lado para o outro. E ficar balançando com o vento das árvores. O guarda-chuva pode ser também um taco de golfe. Ele colocava a bola e brincava com o taco de golfe. E a bola rolava para todo o lado. O guarda-chuva também pode ser um balanço. Onde o Chico subia e ficava balançando. Para frente e para trás. Para frente e para trás. O guarda-chuva virava uma guitarra. O guarda-chuva podia virar um lápis do qual o Chico gostava muito de desenhar. Ele ficava desenhando horas e horas com o guarda-chuva. O guarda-chuva podia ser uma bengala. Minhas costas. Ai! Uma bengala de uma velhinha. Ai, que dor nas costas. Me ajuda, bengala. O guarda-chuva podia virar também um porta-moedas. Dos quais o Chico guardava muitas moedinhas. Olha as moedinhas que o Chico guardava dentro do guarda-chuva. Então, aqui no guarda-chuva do Chico, virou, sabe o quê? Um cofre. E com essas moedinhas que ele guardava, o Chico podia comprar, sabe o quê? Outro guarda-chuva. O guarda-chuva podia virar também um escudo. Onde ele iria enfrentar os dragões. Mas sabe o que o Chico não fazia? Quando chovia aquela chuva bem gostosa, o Chico não usava o seu guarda-chuva. Porque o Chico gostava muito de brincar, sabe aonde? Na chuva. Deixar molhar todo o corpinho dele. E com isso, a chuva fazia com que a sua imaginação ficasse cada vez mais, mais importante para ele. Então, é assim a nossa história. Quero que com isso vocês aproveitem também o guarda-chuva de vocês. E aí, crianças, e vocês, o que fazem com o seu guarda-chuva? Eu uso o meu também para passear. Espero que tenham gostado da nossa história de hoje. Um grande beijo para vocês e aproveitem. Brinquem com o guarda-chuva, mas com todo cuidado e segurança. Tchau, crianças!